A partir de agora, neste quadro, curiosidades e histórias da Copa Santa Alta Fubra. Vem comigo nesta viagem. Vem! Você sabia que a Copa Santa Alta Fubra de Futebol 7 já teve 28 equipes diferentes disputando finais nestas 29 edições realizadas até o momento? Se não sabia, estou aqui para te informar que estas equipes são Armélio Wingert, Campo Novo, Juventude, Santa Marta, Avenida, Serraria Flugel, Cruzeiro, Chester, Sete de Setembro, Carlos Chapeação, São Marcos, Chipecão, Serro Negro, Santa Rita, Juve, São Luís, Chelsea, Bonito, América, Camil, Celtic, Força Jovem, Meridional, Next, GESC Agropecuária, Dallas, União e Esporte. Você acompanhou com produção e apresentação de Sérgio Omar Garcia, curiosidades e histórias da Copa Santa Alta Fubra de Futebol 7. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.